Tutorialzinho de como eu deixo meu cabelo assim O penteado já começa na lavagem do cabelo Eu deixo ele todo separadinho ali, divididinho De acordo com o rodamoinho E ele fica assim, parecendo uma touca de nadador Na hora de secar ali, eu tomo muito cuidado, só tiro o excesso E aos poucos eu vou soltando ele Soltando os cachos, deixando ele bem bagunçadinho Bem jogado E aí eu deixo ele 15 minutinhos secar naturalmente Enquanto isso eu vou jogando uma bolinha Daí no momento eu tô usando esse creme aqui Pra pentear Eu espero os 15 minutinhos Que daí ele fica meio soltinho assim E aí sim eu passo o creme, só nas pontas Só pra poder não dar frizz Não vai lambrecar o cabelo todo não É só pra ele ficar meio soltinho Não precisa ficar grudento Daí antes dele secar 100% ele fica mais ou menos assim E eu gosto desse efeito meio bagunçado E aí quando ele seca ele fica assim Dá um volumezinho a mais e fica no grau Você tá bem, como você tá Eu tô cansado das mesmas perguntas Da mesma pessoa e do mesmo lugar Mas existe um lugar